Música Beleza galera Não, agora é outro vídeo né Verdade, agora é o PVP não E você tem que falar no chat Que vai começar né Sim Deus não me gravou Só uma coisa Não vi a casueirinha dele Sabia Oi gente que é VIP, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, dessa vez estamos aqui no segundo Episódio da nossa temporada De Lucky Tower, estou aqui com o Matheus Fala aí pessoal, firmeza aqui é o Matheus E com o Kbox Fala aí vintureiros aqui é o Kbox E bom galera, eu vou te fazer agora a contagem no chat Nós temos 15 minutos E quem dominar a bandeira nesses 15 minutos Tipo, quando acabar os 15 minutos Quem tiver com a bandeira dominada vence, beleza? Então vamos lá 3 2 1 Valendo Bora, só bora galera Lembrando Não usem as suas coisas agora Tá ligado? Tipo, arco Eu não tenho muita coisa boa também não Mano, principalmente A gente pode fazer ponte disso aqui? Ah, Kbox me dá uma flecha Pode, pode, pode Só não pode usar Ai, ai, ai Não, 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 não Não, caiu Quem caiu? Você não gastou um pack de flecha aí A Bibi gastou um pack de flecha Não, mas o meu é... É Infinity Não é porque você pediu uma flecha Eu pedi uma flecha Mas o meu não é aí Agora eu pedi flecha Você deu um pack pra Bibi? Ah, filho da mãe Eu tô caindo que nem um cocô aqui, velho Você quer flecha ou Bibi? Eu quero uma flecha Eu dei pro Kbox também as flechas E agora eu só tô com um pack de flecha Olha os caras lá tentando fazer o parkour Kbox, Kbox Me dá uma flecha, mano Toma aí Essa pessoa é um pack só Ei, já vou dar flechada nos caras lá Boa Boa Deixa eu já organizar meu inventário aqui Que eu odeio ficar com o inventário assim Ah, não pode mais abrir Lucky Block, tá, galera? Só pra lembrar Beleza Meu Deus do céu, mano Ó, os caras tão subindo lá na torre Já tão lá Mano, e aí? Como é que a gente vai fazer uma ponte pra lá? Pode ser com lã mesmo? Derrubei aí alguém que tava lá em cima Pode ser com lã? Não pode, Bibi? Tá, tá Eu avisei no chat Tá? Pode fazer sim a ponte lá pro meio de lã Só que não pode usar bloco pra subir na ponte Só Enderpearl Ah, entendeu Sai, Gag Sai, Gag Tá, Gag é o filho da mãe Já morri aqui pra ele Relaxa Derrubei ele na flechada É, nós tem tempo Mas pode brincar aqui Não vamos gastar nosso negócio não É, agora é brincando, galera E lembrando A gente decidiu que é 15 minutos apenas, tá? Então nós temos 15 minutos E é no final que decide o vencedor Quem estiver no último minuto com a cor lá É, no último segundo Quem tiver com a bandeira lá dominada vence, tá bom? É basicamente esse o minigame Sai daqui, Gag Já toma essa Meu Deus, ajuda a combater o Gag aqui, galera Combater, velho Combater, velho Combater Sai, Gag Já toma essa repulsão, Gag Ah, mano Morri pro Gag Calma Ah, velho Que você morreu pro Gag? Uhum Ah, mano Ah, mano Você morreu pro Gag, mano O Gag, eles estão me atacando flecha antes de eu chegar no bagulho, velho Já pego Nossa, os caras Eu e o Matheus estamos caindo que nem dois cocô É nós três, né? Nosso time já tá caindo nas valas Tá osso, velho Tá osso Nas valas Nas valas, meu Deus Olha, eles já dominaram o bagulho Suave Tá suave ainda Tão usando enderpeel pra chegar lá em cima Tá tranquilo Você falou que não vale mais abrir o lucky block? Não, não vale Eles sabem, né? Acho que sabem É pra saber, pelo menos Sai, Gag Sai, Gag Nossa, o Gag tá muito AP Tem dois lá em cima Na torre Hã? Tem dois lá na torre Tem dois lá na torre Sim, sim Ah, não, mano Ah, os caras estão amados Eles estão tacando flecha que nem doido aqui, velho Bebê Oi Tô jogando neles também Mano, alguém tira essa água aqui, pelo amor de Deus Tira água, tira água, tira água Mas então, bebê Se você matar eles, eu Reconselho o nosso divórcio Tá bom Só que eu que decido Então mata eles Eu decido se a gente vai voltar ou não Como é que... Ah, tá! Beleza Tá? Ah, tá bom Uhum Você quis terminar, mas eu já queria muito antes Então, Matheus Oi Tá solteiro? Eu estou Então Ai, que bom Só te digo uma coisa, vamos jogar Mas enfim, se você quiser pegar minha mulher aí, sabe, porque... Minha mulher hoje, tô bem de boa Tô bem de boa Tô bem... Tô bem de boa coisa pra vocês Vocês não sabiam A estratégia deles é ficar lá na torre agora derrubando a gente Olha que só faz Sim Eles acham que vão conseguir, né, velho? Não, a gente pode jogar Enderpeel e... Vai, vai, mata, mata Mata Jean, mata Jean Só vai Jean Boa Vou subir, vou subir Ah, filho da mãe Nossa, os cara... Ele não toma cabelo, velho Mano, que droga, velho Galera, aqui no meu relógio, quem... Tipo, aqui no meu relógio tá 5, quase 6 minutos de jogo Quando chegar a 18 que termina, tá bom? Porque foi... Foi alguns minutos aí de introdução... Não, a 17 Quando chegar a 17 termina Porque foi 2 minutos de introdução desse vídeo mais ou menos Tá? Estou aqui embaixo Temos... Tem alguém tentando fazer parkour ali Mais... 11 minutos Já derrubei o gag Não é 11 ou não, né? Não é 11 não Não é 11 não É sim, é sim Fazendo parkour É sim, é 11, é 11, 11 Droga, caí aqui Boa, calma, Matheus Vou salvar você, boa, Matheus Derrubei o gag, o Jean Só sobe, só sobe, Matheus Calma, calma, calma Aí, tem alguém por trás É o gag, é o gag, é o gag Sai, gag, sai, gag Já vaza Ó, ó, tô ouvindo o gag gritando lá no quarto dele É, não, me derrubou Ah, filho da mãe Ô, o total tá na torre lá de guarda-chá Eu vou matar esse geladinho Porque eu sei que eu vou matar isso tudo no final do jogo Que raiva Ficou pegando fogo, velho Ficou com muita raiva quando ficou pegando fogo Filhos da mãe Vamos, vamos Tô conseguindo Joguei The Pioneer Não, me derrubaram Calma, relaxa, a gente vai ganhar, galera Ui Poder do Xambra Sai daqui, sai daqui Caraca, eu tô passando hololé em todo mundo Ninguém acerta flash em mim, não Sai daqui, Jean Mano, que raiva Que raiva Eu não consigo não ficar um segundo lá Mano, eu já sei o que eu vou fazer, na moral Eles tão dominando muito, galera Vamos começar a dominar? Ué Tá bom, vai A gente tem que usar enderpeel Mano, o que o Jean tá fazendo aqui, velho? Ah, não, não deixo O Jean tá louco, né? Mano, tá muito apê o arco deles, velho Posso te pedir uma coisa de coração? Pode Deixa eu mandar um salve pra minha namorada Não José Esclina Ô, José Esclina Você tá assistindo o vídeo? José Esclina Ah, ha, ha, ha Eu sou a mentira do Jean Amorado Agora é o Matheus, velho Ai, que não dá pra sair da ponte, velho Vem, Jean Mano, a repulsão do Jean tá absurda Tá absurda Tá absurda A repulsão do Jean Tá ligado que você é meio parça, né, Matheus? Então vai lá limita os caras Nossa, ele tá com uma repulsão mesmo Não dá, velho Eu não tô passando a ponte Filho da mãe Errei Tô chegando, calma Eu tenho 15 enderpeel Vocês tem quanto? 16 mais 6 Ah, tem bastante Vem, 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 vem Pronto Domina, domina Kibe Domina Kibe Você usou enderpeel? Usei uma Alguém jogou mais um aqui Que, 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 que Jean, Jean, Jean Vai, tchau Jean, tchau Jean Fala, falou Pronto, consegui Eu sou lucky, eu acho Dominamo, dominamo É nóis É nóis isso aqui, agora é nóis Gag Gag foi Total Total foi Já vai Alguém aqui, alguém aqui O Jean tá aí embaixo O Jean tá aí embaixo O Jean tá aí embaixo Nossa, foi uma só Eu tô muito forte Total, total, total Foi também GG Eles não vai me dar dano Sério Tamo dominando galera Vocês já colocaram a cor já também ou não? Sim, sim, já tá dominado Boa, boa Dá pra me enfrentar Mais alguém, mais alguém, mais alguém aqui ó Sabia? Total, total, total Total, sério Tá de luck Ah mano Meu Deus, tá de luck Ele matou vocês? Sim Droga Ah não, morri Não acredito nisso Não acredito nisso Droga, o Harry Menderpew Faltam oito minutos Meu Deus, tinha dropado minha espada Não, pega de volta Ai, 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 ai Cadê, cadê o pessoal? Vai bebendo Calma, relaxa mano Eu tenho muito Enderpew Quando faltar cinco minutos eu vou usar Enderpew que nem uma babaca Calma, tô subindo, tô subindo Boa Boa Oh, gague, gague, gague Ah mano, o gague me derrubou Cuidado, cuidado, cuidado Só sobe, só sobe, Matheus O gague tá ali, ó Ah mano Ah mano Meu Deus, tô mitando no parkour, hein Tô mitando no parkour, hein Boa Nossa, a série tá ajudando, Matheus Boa Não, não, não Não, velho Que raiva Não tente com degrau ali A gente tem que subir com bloco Park box Ah, ai Sete minutos faltam, galera Sete minutos? Sim Já passou metade do tempo Mano, sai daqui já Sai daqui, quem tiver aqui Quando faltar cinco minutos Vamos começar a usar tudo, beleza? Eu matei todo mundo aqui em cima, vai Só vem Beleza, calma Só vamo Ó o gague aqui Sai, gague, sai, gague Tá, eu e o que boxe tão aqui em cima na torre Tão em cima? Tão, tão aqui em cima Dominaram? Óbvio, matei todo mundo A gente tá aqui Ó o gague subindo, ó o gague subindo Só morre, gague Morre, gague Boa, 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 boa Mano, alguém tira esse bloco aqui, eu não tenho picareta Ah, tô bem fechada Aqui, aqui Tô só querendo vir Ó, sai, sai, sai G, g, g Morri, droga Nossa, gg Tem que matar o total Você morreu também? Não, morri não Óbvio que eu não ia morrer Ah, droga, caí, velho Caí, velho Seis minutos, galera Os caras dominaram lá de novo Dominaram? Aham A gente só tem mais seis minutos Ferrou Shake em cima Daqui um minuto, mano Vou começar a usar o enderpeel que nem hoje Sai, gague Sai, gague Ó o total e o gague aqui, mano Ó o total e o gague aqui Ah, não dá Não dá Nossa Calma, Keybox Keybox, não toma coisa agora, velho Ah, pior que eu já tinha tomado um lockpot Relaxo Meu Deus, Keybox já tá gastando tudo, velho Galera, se a gente perder a culpa é do Keybox Esperado Já dando culpa nos outros, já Nossa, quem é que gastou um monte de enderpeel aqui? Foi eu, não Taquei, nossa Caraca, eu tinha quase conseguido tacar o total pra fora Matei o Jean, GG Mano Derrubei o gague, boa Você tá em cima? Tchau, total Tchau, total Ah, não, não, não Como assim? Como assim? Como assim? Ele tem um repulso que eu vou te mostrar, velho Sério, não dá Falta cinco minutos, galera Só bora? Só bora, vai Vamos usar tudo Só bora, então Vamos usar tudo Tudo Não vai ter pra ninguém, 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 não Não, não, não Nossa, tô matando até o Monteiro, velho Derrubaram Não Eu tava matando mais o Mateus do que qualquer pessoa Você derrubou, Lucky? O negócio é matar o total, velho Se a gente matar o total, a gente tá de boa O Jean tá aqui embaixo Hum, errei Matei o Jean O que que é aqui? É o Gague? É o Gague? É o Gague Boa, matou Galera, galera Quatro minutos e meio Agora é a hora da gente vencer esse bagulho A gente tem que ficar lá em cima e comer maçã, não sei Tentar ficar lá agora Mano Só vamo, mano, só vamo A gente chega lá e eu tô com o Poké de Pro Agora é a nossa hora, tá ligado? Morrer Eu tenho mais de um pack de Enderpeel Eu tenho mais de um pack de Enderpeel Nossa, tá bom Não, velho Eles tão com muita repulsão na espada, calma Vamos pensar em alguma coisa A gente tem que dar um jeito de ficar lá Mano, o ruim é que qualquer repulsãozinha a gente já é tacado pra fora, tá ligado? Não, exato Tipo Você tá entendendo Mano, o total tá com o Lucky Potion lá em cima, velho Que raiva desse Topski Acabei de ver o nome Topski Não tá dando pra ficar lá em cima, mano As espadas deles tão muito fortes Mano, que raiva A minha espada tipo é diamante normal Sai daqui, Jean A sua também é assim? Não, a minha não, a minha é fraca A minha é normal A gente vai acabar perdendo por causa de você, gente Meu, o total tá muito forte, velho Eu vou tomar o outro Pode tirar a armadura? Pode tirar a armadura? Pra quê? Pra ficar invisível Pode, pode Deixa que você consiga, sei lá Tchau, 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 tchau Tchau, total Consegui Vem, galera Vem pro meio Boa, calma Tamo chegando Aí, errei, mano Dominamo, dominamo Fica aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí Fica aí, fica aí Devolvi o Gag, devolvi o Gag Ele saiu de lá Só que tá... Nossa, eles tão quebrando Eles tão dominando Eles tão dominando? Dominaram de novo, dominaram de novo Eu vou subir, vou subir Só vamos, só vamos, só vamos Só vamos, só vamos Só vamos, só vamos Não vai tomar capiroto, não Não Tem dois minutos e meio, galera Dois minutos e meio Pelo amor de Deus, mano Eu vou matar todo mundo, eu tô invisível Boa Sai, Gag, sai, Gag, sai Sai, Gag, sai, Gag Sai, Gag, eles tão de luck Puxa, velho Nossa, que raiva Não dá Calma Vamos com tudo Falta pouco tempo Mãe, é com tudo Eu já tô usando tudo, tudo, meu Tá, eu tô usando maçã dourada agora Tchau Tchau Não 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 dá, mano, não dá Eles tão com muita luck, velho Muita luck A espada deles também tá foda Ah, já era, já era, eu pedi tudo Tudo, tudo que eu tinha eu pedi Eu tenho três maçãs douradas E sete enderpeel só São dois, dois minutos, dois minutos Dois minutos, galera Por favor, velho, por favor, mano Eu amo vocês, se vocês conseguirem Mano, é o tempo exato Até os segundos, na moral Sai total, sai total, sai total, sai total Consegui, tinha total Boa, domina Nossa, não, na moral, o total não sei quantas luck poach Ou quem ele tem, velho, que meu Deus Sai total, sai total, meu Deus, ele tá usando muita luck poach, velho Muita luck poach Marmelada Roubou no criativo Marmelada, isso aí Só pode ter roubado Nossa, na moral, só pode ter roubado Caraca, que sortudo, mano Ah, eu não tenho mais nada, velho Sai, 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 sai Consegui, tirei o total, tirei o total Boa Meu Deus, mentira Mentira, falta um minuto e dez segundos, galera Aí vai, gente Tira eles Vai, gente Vai, gente Tira eles, não Meu Deus, errei o enderpeel, velho Matei Conseguiu chegar lá? Meu Deus, mano, cadê minhas enderpeel? Não tô acertando a enderpeel Eu também tô errando Tenta mirar na pedra, mano Na pedra Consegui, consegui Mano, o total tá com muita lucky potion, velho Eu tô ficando muito puto com o total Mano, deu bem o total Boa, vai, vai, só vai Só vai Tô aqui também Põe ela, põe ela Não, muita lucky potion, velho Não é possível Ele tá morrendo E a lucky potion tá ficando com ele Caraca Não é possível, mano Ele tá morrendo? Não Olha, enderpeel Tem muita enderpeel, velho, sério Ele tem muita enderpeel Tá absurdo, tá absurdo, velho Tá absurdo Tá absurdo Tchau, 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 tchau Nossa, consegui 10 segundos Domina Vai Dominei, dominei Sai total, sai total Consegui, meu Deus Ganhamos Ganhamos Gente, meu Deus Tá vermelho ainda Conseguimos Só conseguimos Tá vermelho Bibi, Mita Mita Aê, nós tá aqui Olha, que ganhamos Mano 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 Ganhamos Galera, vou tirar print aqui pra vocês Do tempo, mano O tempo do vídeo É que agora provavelmente vai tá em 10 Agora tá em 17,40 Só que, mano, quando deu exatamente, mano Juro pra vocês Quando eu olhei pro relógio era 17,01, velho Caraca, mas o interview acabou, mano Não, o deles é este infinito, velho Sério Caraca, foi muito da hora essa partida, eu juro O total Mano, eu fiz a jogada final, moleque Final Eu tô muito tensa, velho Caraca, eu tô muito na empolga Galera, muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui Se você gostou, deixa o like pra hoje Se inscreve no canal, que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus Do Keybox Do Jean Do Total E do Gag Que vai tá na descrição O Gag gravou A visão deles Então, mano, vejam a visão do Gag Eu vou assistir a visão do Gag Pra ver Juro Eu vou assistir E, mano, é isso aí Um beijão pra vocês e Falou Falou